Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Gente, meus cabelos estão muito bonitos. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, em nome de Jesus, no meu canal, Juntos e Misturados, para nós juntos sermos felizes. Gente, eu vou receber uma amiga hoje à tarde. Ela não gosta de ser muito filmada, mas eu vou mostrar para vocês a mesa que eu preparei para ela, tá bom? Então, vamos ser felizes, né? Nesse vídeo. E você gosta de fazer uma mesa de café para a sua visita, seu amigo, seu parente, seu filho? Faz. É maravilhoso, viu? Conversar, se divertir. Isso é bom demais, né? Então, vamos lá ver como ficou a mesa. Gente, eu vim mostrar aqui para vocês como ficou a mesa do chá da tarde. Eu estou esperando minha amiga. Acho que ela está um pouco atrasada. Já está tudo pronto, né? Eu fiz essa decomposição de preto com verde, né? Porque minha garrafa ali é preta. Aí o porta guardanapo também preto, gente. Ali que nós vamos comer sobremesa, né? Faquinha preta para cortar o bolo. Aí eu tenho aquele jarrinho ali verde com preto, né? Não estou tendo uma friozinha agora no momento para colocar, mas ficou ali. Achei que ficou legal. Copa para suco. Pratinho de bolo. E aqui eu fiz... Isso aqui é um bolo de polvilho salgado. Aqui é um pudim de Maria Mole. E ali é um bolo de fubá, gente. E aqui é suco de cajá. Aqui nesse bolo tem chá. E é isso. Ficou assim essa mesa, né? É só eu e uma amiga, filhinha dela. É uma bebezinha. Então, com certeza, a bebê vai ficar no colo ou do lado, né? Ou no chão brincando, que é isso que bebê quer, correr, né? E é isso, gente. Eu fiz essa mesa com o maior prazer, né? As férias, eu acredito que vem muita amiga ainda aqui. Para nós juntos bater um papo. Porque quando está estudando, trabalhando, os filhos na creche, não pode, né? É uma correria só. Então, é só promessa, 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 promessa. E não aparece. Então, é isso. Então, quando ela chegar, vou filmar um pouco para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa e possam fazer aí com suas amigas, familiares, né, gente? Eu amei essa mesa, essa composição aqui. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Depois eu mostro mais. Gente, aqui é a minha convidadinha, linda, maravilhosa, né, bebê? Dá um sorriso aí. Que veio tomar o café da tarde, que é tia, né? Isso aí é o irmão. Eu até esqueci o nome do irmão. Antônio, né? Tocador da igreja. É isso, gente. Nós vamos tomar esse café da tarde maravilhoso. E a irmã Luzia, né, irmã Luzia? Gente, visita foi embora. Já ficou só a mesa assim para arrumar. Vou mostrar para vocês o que sobrou. Olha, gente, do pudim, sobrou esse pedaço. O bolo de fubá, sobrou só esse. Bolinho salgado, sobrou esse. E é isso, gente. Vou botar tudo em ordem agora, guardar. Esse foi o vídeo de hoje, domingo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.